O mundo se despede de uma das maiores lendas do futebol mundial. O ex-jogador e ex-técnico Mário Jorge Lobo Zagallo morreu aos 92 anos de idade. A informação foi publicada no começo da madrugada desse sábado, 6, pelo perfil oficial da lenda do futebol mundial. Um pai devoto, um avô amoroso, um sogro carinhoso, amigo fiel, profissional vitorioso e um grande ser humano, ídolo gigante, um patriota que nos deixa um legado de grandes conquistas, diz a nota. Agradecemos a Deus pelo tempo que podemos conviver com você e pedimos ao pai que encontremos conforto nas boas lembranças no grande exemplo que você nos deixa. Zagallo era alagoano e se mudou para o Rio ainda jovem para atuar nas categorias de base do América Futebol Clube. No Rio, ele jogou nos quatro grandes, Vasco, Botafogo, Fluminense e Flamengo. Mas foi com a seleção brasileira que ele conquistou o mundo. Participou da primeira Copa no Brasil em 1950, mas como policial do exército e viu o Brasil perder por 1x0 para o Uruguai na final. Mas em 1958, na Suécia, foi campeão. Fez, inclusive, um gol na final. Em 1962, foi bicampeão no Chile, tricampeão no México em 1970. Em 1994, ao lado de Romário e Bebeto, foi tetracampeão mundial nos Estados Unidos e como auxiliar técnico, foi vice-campeão na França em 98 e campeão mundial em 2002. Além dos inúmeros títulos de campeão estadual, brasileiro, de várias taças, Zagallo, com certeza, a gente não vai calar você. Você foi um dos maiores ídolos e será por muito tempo do futebol mundial. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho